Música Eu quero dizer que é uma alegria imensa estar aqui com você através do programa A Igreja em Sua Casa. Você que tem dificuldades de frequentar regularmente uma igreja e às vezes você se sente assim culpado, um peso, uma condenação, eu quero dizer, não se sinta assim. Nós vamos até a sua casa, vamos até onde você está com a palavra de Deus, com a semente de Deus, e eu quero que você se sinta a parte da família de Deus, do corpo de Cristo, não importa onde você esteja. Esse é o objetivo desse programa, chegar onde você está, inserir você na igreja, no corpo de Cristo, na família de Deus. Prepare o seu coração para você receber uma palavra poderosa. A minha esposa, a Rose, vai compartilhar uma palavra com você, vai orar com você. Eu tenho certeza que a sua fé será edificada e o favor de Deus estará sendo derramado sobre você nesta hora, em nome de Cristo Jesus. Vamos ao momento da palavra. Com muita alegria que estamos novamente no seu lar. Muito obrigada por permitir que eu esteja entrando aí dentro, trazendo paz, trazendo alegria. E não somente a minha paz, mas a paz do Senhor Jesus. Entre neste lar, entre na sua família e lhe traga muita alegria, traga muita segurança à vida de vocês. Muito bom estar aqui com vocês. Agradeço mais uma vez ao Piu pela oportunidade. E vocês, muito obrigada por me deixarem entrar na sua casa. Hoje temos uma palavra maravilhosa de Deus, algo que cresce nas nossas vidas e que é verdadeiro. E vocês vão ver que isso é verdade na vida de vocês. E que muitas vezes nós nos pegamos fazendo algumas coisas que estão nessa palavra de Deus. Paulo é maravilhoso e ele fala em 2 Coríntios 11, 3, algo maravilhoso. Veja essa versão que eu tenho aqui. Ele fala assim, Prometi a mão de vocês em casamento, apresentando-os como uma virgem ao seu marido. E agora, receio que, assim que como a serpente seduziu a Eva com a sua fala mansa, vocês estejam desviando da pureza simples do amor do nosso Cristo. Paulo está nos advertindo de uma forma amorosa, dizendo que ele nos ama, que ele guarda no coração dele um amor profundo pelas nossas vidas e o temor dele que nós estejamos, às vezes, nos desviando da palavra de Deus e da simplicidade que há em Cristo Jesus. Cristo é maravilhoso, Deus é maravilhoso e eles são simples. E muitas vezes nós começamos a complicar e achar algumas coisas, lá não é bem assim. Então, enquanto nós estivermos no mundo, a mesma preocupação de Paulo é a preocupação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a nossa preocupação, que nós venhamos a nos desviar. Nós venhamos a sair do caminho, a tirar a atenção da palavra de Deus, a tirar a atenção do querer, da vontade de Deus e começarmos a ver algumas coisas. Enquanto estivermos na Terra, teremos que lidar com problemas e com a tentação. A partir do momento que nós começarmos a ver um problema, a ver uma necessidade e achar que aquilo é normal, podemos ver que nós já estamos nos afastando da simplicidade que há em Cristo Jesus. Podemos ver que quando Deus colocou Adão e Eva, ele tinha um plano, ele tinha um propósito para as nossas vidas. E vemos aqui, como Paulo falou, que Eva conseguiu se afastar dos planos e dos propósitos de Deus. E esse era o mesmo medo de Paulo, que nós possamos nos afastar dos planos e dos propósitos de Deus, indo através de outras religiões, indo através de outros ensinamentos, indo através de outras manifestações, através de outras pessoas, indo talvez atrás de homens, através de programas. Esse é o medo de Paulo. Enquanto estivermos na Terra, como já disse, teremos que lidar com o problema da tentação. Mesmo que estejamos no meio do maior fogo, mesmo que a nossa igreja esteja cheia de poder, cheia de unção, cheia de sabedoria, discernimento, que nós não estejamos vendo anjos subindo e descendo, nós precisamos cuidar. Porque o diabo não vem e diz assim, ah, hoje você vai pecar. Ele não vem e diz para você que você vai pecar. Ele começa a te colocar armadilhas. E de repente você cai, você escorrega. Ah, isso não é bem assim. Assistir uma novela. Não somos contra a novela. Mas toda vez que alguém assiste uma novela, está sendo colocado na sua mente, colocado nos seus pensamentos, que aquilo é normal. Pais brigando, filhos brigando, filhos discutindo com os pais. Uma gritaria. Relacionamentos ilícitos. Ah, e se você olha, assiste, vê, começa a ver que aquilo, o diabo já está tentando fazer alguma coisa. Então nós não podemos cair nessas ciladas. Nós não podemos cair nessas tentações. Então, li esses dias o pastor Sérgio Scataglini. Ele fala que o pai dele dizia essas coisas. Diz que o pecado é que nem uma cobra. Uma cobra congelada. Você olha, a cobra congelada, é o pecado que está lá. Ah, não tenho nada com o pecado. Mas quando você começa a dar ouvido, a ver algumas coisas, daí você já olha para aquela cobra e começa a falar assim, tadinha da cobra. Ela deve estar com frio. Tadinha do pecado. E você começa a trazer aquela cobra para o fogo. Ah, vou aquecer a cobra. Vou aquecer a cobra. Não tem problema eu assistir uma novela. Não tem problema eu olhar para um outro homem. Não tem problema eu olhar para uma outra mulher. Ah, isso é tudo normal. Todo mundo faz. Não tem problema o relacionamento antes do casamento. Ah, isso é tudo normal. Afinal de contas, nós precisamos nos conhecer primeiro. Porque pode não dar certo depois. E você vai trazendo a cobra congelada para perto do fogo. De repente, a cobra descongela, te pega. Te mordeu e você pecou. Foi. Acabou. Então, é isso que Paulo está falando para nós no dia de hoje. Que eu tenho medo que o pecado venha tirar vocês do plano e do propósito que eu chamei. Do plano e do propósito que eu tenho para a vida de vocês. Por quê? Nós somos noivas de Cristo. Nós somos amadas de Cristo. Nós somos aquilo que Deus tem vindo, tem preparado o seu filho para buscar. Nós somos a nação eleita. Nós somos a geração que vai ser a noiva de Cristo. E Deus tem buscado este povo. Então, nós não podemos deixar de lado. Não podemos deixar o pecado vir nos afligir. Como é que nós vamos fazer isso? Orando. Peça a Deus. Peça a Deus poder. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus discernimento. Deus, quando nós oramos, a oração do Pai Nosso diz que não nos deixe cair em tentação. Nós devemos orar e pedir. Deus, não permita que eu venha cair em tentação. Não permita que eu deixe de lado a sua palavra, o seu querer, a sua vontade. Não permita que eu venha me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mas que eu vá em direção ao Senhor. Então, Paulo nos avisando, Paulo nos alertando, que nós não venhamos a deixar a simplicidade que há em Cristo Jesus. Porque Cristo nos ama. Ele morreu pelas nossas vidas. E ele não vai permitir. Ele não vai deixar. A não ser que nós mesmos olhemos para o pecado e nos desviemos. A palavra de Deus é certa. Que nós somos mais do que vencedores. E se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá. Ele vai sair das nossas vidas. O meu desejo no dia de hoje é que nós venhamos a alegrar o coração de Paulo. Venhamos a alegrar o coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dizendo, eu não cairei em tentação. Senhor, ajuda-nos. Guarda-nos. Protege nossos filhos. Protege nossos pais. Protege nossos maridos. A não cair em tentação. Guarda-nos. Por que Paulo fala isso? Porque é possível. Se é possível, nós precisamos guardar. Nós precisamos nos proteger. Nós precisamos andar no caminho certo. Como vamos fazer isso? Leia a palavra de Deus. Busque a oração. Busque o fervor. Busque o louvor. Busque a adoração. Busque estar em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E não mais ele fará na vida de vocês, na vida dos seus familiares. Essa palavra, essa mensagem vai encontrar o coração de vocês, para vocês guardarem, para vocês se cuidarem, para vocês manterem-se firmes na promessa de Deus. Porque o que ele tem para vocês é grande, é maravilhoso. E o diabo, Satanás sabe disso. E ele tenta desviar vocês. E o meu desejo, o nosso desejo aqui, é que vocês não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Continuem buscando o poder, a sabedoria, a direção do Pai. Busque o alvo, que é a santidade. Busque subir em direção ao Deus Pai. Deus, muito obrigado, porque podemos falar da sua palavra. Muito obrigado, porque o Senhor é quem fala conosco. Muito obrigado, porque sabemos que essa palavra, essa mensagem vai entrar nos corações. E aonde havia problemas, aonde havia dificuldades, onde havia a mesma tentação, onde pessoas estavam pensando em fazer algumas coisas. Sabemos que no dia de hoje, será mudado, será acabado com tudo isso. Todo esse encantamento pelo pecado se desfaz no dia de hoje. Porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda. Em nome de Jesus, amém.